Música Mitos e verdades! A gente vai conversar agora com a nutricionista Marina Lutzó. Ovo tem muito colesterol? Ovo tem colesterol sim, mas acho que dá pra gente administrar isso, reforma a dieta. Então dá pra se acertar e não ter problema nenhum. É preferível a manteiga ou a margarina? É preferível a manteiga, porque a margarina é um processo industrializado. Barrinha de cereal é bom para o emagrecimento? Existem muitas barrinhas hoje em dia, às vezes ela tem muita caloria e não tem quantidade suficiente de minerais, vitaminas. Diet e light, pode comer à vontade? Alguns chocolates diet não tem açúcar, mas ele tem uma quantidade de gordura maior do que o tradicional. Então eu prefiro assim, tá com uma vontade de comer chocolate, pega um chocolate 70% cacau. Olha gente, é verdade! Um quadradinho, mata a vontade, é muito melhor do que às vezes comer um tanto de chocolate. É melhor cortar o carboidrato de vez da vida. Eu acho que dá pra utilizar o carboidrato. A gente hoje tem vários tipos de carboidrato ótimos, como a batata doce, que todo mundo fala. E ela realmente é muito boa. Tem baixo índice glicêmico, que dá pra você utilizar isso depois de um treino, antes de um treino, como um lanche da tarde. Então eu acho que não recomendo tirar o carboidrato. Dá pra ter um controle sim, juntamente com o seu nutricionista, você definir a quantidade. Mas eu acho que tirar não, porque assim, o cérebro precisa de um carboidrato pra você pensar, pra você ter um estresse no dia a dia, você precisa do carboidrato. Gás do refrigerante, faz bem ou faz mal? Eu acho que o refrigerante inteiro faz mal, né? Pela quantidade de açúcar que ele tem, quantidade de sódio que ele vai ter e os aditivos também, porque tem corante. Ele não é laranjinha porque, à toa, ou... Então não é só o gás. Não. Comer só legumes e verduras ajuda no emagrecimento? Não só verduras e legumes, acho que toda a minha alimentação completa em si. Leguminosas, os cereais, as proteínas e os legumes e verduras. De preferência, variar o máximo possível.